Se você tem dificuldade para botar o carro na rua entre dois automóveis, na vídeo de aula de hoje eu vou estar trazendo para vocês como fazer isso da forma correta. A minha esposa, Valéria, é o segundo vídeo dela aqui no canal, Primeira Dama. Eu e ela vamos estar embotando o carro entre dois veículos na rua de uma maneira bem fácil e bem simples. Da melhor forma possível, beleza? E também como faz a saída e a parada. Normalmente, inclusive, como é exigido para o Detran. Então, tanto se esse vídeo serve tanto para quem vai fazer a prova como para quem já fez. Acompanhe o vídeo até o final. Não se esquece de deixar o like, compartilhar e avisar para os seus amigos. Bota no grupo da autoescola, lá no grupo do WhatsApp, que eu tenho certeza que vai ser útil tanto para você quanto para eles. Beleza? Então, vamos embora para o vídeo. Valeu! Então, agora vamos botar o veio para o movimento. Beleza? Da forma correta, como deve ser feito. Tanto antes da prova quanto depois da prova. A gente sempre começa utilizando a seta, o sinal luminoso de mudança de faixa, de mudança de direção. Então, Valéria, por favor, vamos botar esse veio para o movimento. Da forma correta. Seta, logo em seguida, embreagem toda. Olha para a marcha. Isso, assim. Primeira marcha. Bota o pezinho no freio, que aqui tem uma caidinha da rua. Deixa o pé no freio. Solta o freio de estacionamento. Pressiona. Olha para ele. Está fazendo errado? Olha. Pressiona, levanta e abaixa. Lembra? Beleza. Aí, agora, vira um pouco o volante para a esquerda. Show de bola. Olha para lá, vê se vem alguém. Vira o rostinho. Show. Agora, sim, a gente pode estar botando ele em movimento. Então, vem soltando o pé no freio. Vamos ver se ele vai andar para trás. Não. Beleza. Se ele andar, você faz o controle de pedagem. Alguns alunos costumam ficar fazendo isso o tempo todo. Vem soltando devagarinho. Vira um pouquinho mais o volante para a esquerda. Vem soltando. Mantenha metade da embreagem. Vem desvirando. Se você estiver com dúvida, você que está acompanhando o vídeo nesse momento, basta você olhar, focar mais na câmera dos pés. Aqui embaixo, que está nos pés dela. Isso. Tira o pé da embreagem. Tira o pé todo da embreagem. Acelera. Para de acelerar e pisa na embreagem. Segunda. Solta a embreagem. E mantém a aceleração. Isso daí. Nós vamos entrar à esquerda. Mas vem para a direita aqui. Isso. Bota a seta para a direção onde você quer ir. Já está de segunda marcha. Aqui o interessante é, você vê se tem alguém te ultrapassando. Vem alguém de lá. Não. Vem alguém daqui. Não. Aí sim você faz a curva aberta e a mão tela da sua mão. Olha. O sol, ele pode te incomodar um pouquinho. O que a gente vai fazer? Baixar a pala de protetora de sol. Tá? Beleza. Vamos entrar à direita. Olha pelo retro... Isso. Ainda bem que ele precisa de falar. Parabéns. O importante é que cada vez a gente está falando menos para o aluno. Né? Porque quando você começa a falar menos, significa que ele está tendo mais autonomia. Que ele está fazendo as coisas com mais facilidade. Sozinho. E isso é bom. Faz com que você tenha mais segurança naquilo que você está fazendo. Vamos dobrar à direita. Olha. Todas as vezes que eu falo, vamos dobrar à direita, automaticamente ela bota a seta para a direita. Vem virando. Parou. Embriagem toda. Isso. Morreu? Não. Bota a primeira. Ele que é um Zé Mané aqui. Ele não sinalizou que ia entrar. Viu como é que ele fez? Uhum. Aí causa esse tipo de desconforto. Tira o pé do freio e vem soltando. Vira mais. Isso. Vem desvirando. Desvira. Desvira. Isso. Tira o pezinho todo. Segunda. Não precisa acelerar. É descida. Só tiro para a embreagem agora. Setinha para a direita. Agora nós vamos catar vaga de estacionamento. Beleza? Vamos virando para cá. Vem. Está com alguma dúvida? Não tenho não. Mantenha. Tá. Final de tarde. Né? Domingo. Esse vídeo está sendo gravado no domingo. No final de uma tarde. Para poder mostrar justamente o dia. E o horário mais adequado para a questão de treino. Está sentindo dificuldade, amor? Tem muito carro na rua? Não. Não ajuda assim? Esses horários? Então pronto. É o que eu falo. Tudo é uma questão de horário. Agora imagina só. Vamos treinar, amor? Vamos. Vamos para onde? Vamos para o centro da cidade de manhã cedo. Vai dar loucura, né? Vamos dar uma volta nessa praça. E catar uma vaga melhor. Se não tiver, a gente está sendo do lado de lá mesmo. Não estou nem freando. Não está freando? Não. É porque é a velocidade da segunda. Quer ver? Recolhe os pés. Os dois. Bota os pés para trás. Isso. Pode não. Só tirar o pé. Ele não vai morrer. Pode tirar. Só tirar o pé. Bota o pé para trás. Ó. Subiu, desceu. Está vendo? Muita gente acha que o carro vai morrer se você não acelerar. Isso é mentira. Não acontece. Vamos parar. Deixa eu ver. Vamos parar aqui. Bota a setinha para a direita. Isso. Vamos parar aqui. Freia. Do ao lado dessa vaga aqui. Freia. Embreagem toda. E para. Pode parar aqui. Para aqui. Para aqui. Conheço. Aqui tem cara ali atrás. Deixa ele. Você botou a seta. Uhum. Bota. Vira o volante um pouquinho para a esquerda. Um pouquinho mais. Bota a primeira marcha. Chega à frente um pouquinho. Um pouquinho. Aí. Para. Isso. Olha só. Como aquele carro está distante. Está bem longe. Você consegue olhar para trás e mostrar o quanto está distante? Uhum. Essa vaga é enorme. Né? É. Então. Olha para mim. A vaga realmente é incrivelmente grande. Se você dá até para botar de frente. Botar de frente é, eu acho, mais fácil dependendo se a vaga for grande. Se a vaga for pequena o carro nem entra. Mas, por exemplo, para botar de frente você realmente precisa de um espaço maior. Porque as pessoas dão preferência, até na prova também. Não existe vaga de frente. Me perguntaram isso. Porra, Júlio. Por que não existe na prova do Detran você botar na vaga de frente? Por quê? É verdade. É. Porque é mais complicado. Não é tão fácil. Não pode acreditar. Botar de marcha ré é mais fácil. Porque o que vira é o eixo dianteiro do carro. Então, porra, você botou o paralelo. Vira mais o rosto também. Isso. Por favor. Você botou o carro paralelo àquele dali. Você vira o volante todo para a direita. A roda da frente que vira, né? No caso, para a direita. Quando você vem para trás, ele faz igual um compasso. Ele rebola. Então, você precisa de menos espaço para ter um resultado mais eficiente. Uma vaga desse tamanho aqui na rua é quase impossível de você encontrar. Principalmente em polo comercial. Tipo, Madureira, Cascadura. Lugares aqui perto. É muito mais difícil. Então, é mais fácil que você aprenda a estacionar de ré. Ou seja, na verdade, o Detran você está falando assim. Estacionar de ré porque é mais fácil. E porque também é mais difícil e mais conveniente. Por que é mais difícil? Porque quando você aprende do jeito mais difícil, qualquer vaga de frente depois se torna fácil. Entendeu? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos parar aqui nessa vaga, tá? Nessa vaga aqui não. Vamos dar a volta. Vamos dar mais uma volta ali. Bota aí a primeira marcha. Aliás, vamos em frente. Bota a primeira marcha, vamos em frente. Deixa eu ver se esse cara vai sair. Se ele sair, vai ser bom. Dependendo do carro que ele tirar. Não vai se tirar demais. Ótimo. Vamos parar ali. Vamos esperar ele passar. Isso. Bota a setinha para a esquerda para sinalizar. Vamos ver se não vier alguém. Libera. Se estiver acompanhando o freio, libera. Vem devagarinho que ele vai... É isso. Ele vai sair. Olha que ele sair. A gente vai. É isso. Vamos aqui devagarinho aqui. Paralelo, paralelo. Aqui. A vaga ainda é grande. Ainda assim ela é grande, tá vendo? Aqui. Vamos parar paralelo a esse carro aqui. Parou. Isso. Isso aí. Agora que são elas? Pelo seguinte. Bota a setinha para a direita. Esse carro aqui, ele deveria estar virado para lá, para poder ficar certinho. E deveria ser do mesmo tamanho do nosso. Por isso que tem muita gente que fala assim, retrovisor com retrovisor, mas nem sempre funciona. Tendo em vista que o carro pode estar virado ao contrário ou que o carro possa ser maior. Então a gente mede a traseira, a bunda do carro. Traseira com traseira. Você botou do lado, tá traseira com traseira? Vira o volante todinho, para onde você quer que ele vá. No caso, para a direita. Isso aí. Seleciona a marcha ré. Esse carro, eu não lembro como é que é a marcha. Aqui, ó. Bota em neutro. Você abre a mãozinha assim. Isso. Aí você... Olha para cá o que você está fazendo. Isso. Abre a mãozinha. Você usa o polegar. Levanta. Para cá. E para trás. Tá? Uhum. Beleza. Aí agora, vem soltando o pé da embreagem devagarinho. Vou te achar no freio. Pula o retrovisor esquerdo. Isso. Quando você achar o farol de dentro do carro de trás... Vem soltando. Farol... A lanterna, no caso. De dentro. Aquela que está lá no meio fio. Do carro de trás. Uhum. Achou? Uhum. Bota o volante reto. Isso. Bota a seta. E chega para trás. Amor. Uhum. Vem andando reto para trás. Vem andando. Tá reto? Isso. Tá andando. Tá andando. Tá longe pra caramba. É isso aí mesmo que você está fazendo. Vem vendo. Vem vendo. Aí agora... Dá uma paradinha aí. Agora pisa na embreagem. Bota o pézinho no freio. Isso. Fica assim. Por que eu estou falando isso? Por causa disso aqui. A gente vai tirar a nossa medida por aqui agora. Pelo retrovisor à direita. Tá vendo? Uhum. Você pode usar até isso aqui assim como referência. Abaixar ele. O vidro. É. Fica melhor. Fica melhor, não fica? Fica. Beleza. Fecha por causa do barulho. Vira o rosto por aqui. Tá longe lá de trás? Consegue perceber? Você tá longe? Tá bem longe. Tá, não tá? Beleza. Então a nossa margem é aqui na direita. Vem entrando com o carro. Nem precisa de muita embreagem não, porque é descida. Tira o pé do freio e vem só um pedacinho na embreagem. Ainda tô reta. Tá certo? Tá certo. Pode vir. Pode vir. Ó, dá uma parada aí agora. Vamos ver se tá perto do meio fio. Consegue ver? Olha lá como é que já tá próximo. Consegue perceber? O que é que você vai fazer agora? Vira o volante pra onde? Assim? Isso aí. Pra trás. A frente dele pra lá agora. Ó. Vira. Tudo. Bota a seta. Isso. E agora a frente dele vai deslocar pra dentro. Vem. Vem, 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 vem. Vem. Ó. Segura aqui. Agora tem uma setinha. Três maneiras de você saber se esse... Olha pra cá. Existem três maneiras de você saber se esse veículo tá reto nessa vaga. A primeira delas é você olhando pra frente. Olha pra frente. Ele tá reto? Se tiver torto é muito pouquinho, correto? É, eu acho que tá reto. Beleza. Eu também acho, tá? Particularmente também acho. Outra maneira de você conferir, olha pra mim, é você olhar pra esse retrovisor aqui. Vê se o carro tá paralelo à linha do meio fio. Lateral do carro, ó. Eu digo paralelo a isso aqui, ó. Lateral do carro, nem fio. Se tiver assim, tá torto. Assim tá torto. Assim tá paralelo. Olha lá. Tá. Não tá? Só ajeitar um pouquinho pra frente. Agora... Exatamente. Calma. Outro ponto de referência. Abaixa teu vidro. Fica assim. O vidro abaixado. Você consegue ver a lateral do carro ali? Sim. Consegue perceber que como aquele carro é mais largo o nosso, tá até mais pra dentro da vaga? Exatamente, eu ia falar isso. Tá até mais protegido. Uhum. Né? Consegue ter essa percepção? Sim. Então esse é o terceiro ponto pra dizer que o carro tá bem na vaga. Se você olhou pra frente, ele tá reto. Olhou pelo retrovisor direito, ele tá paralelo. Olhou pra cá, ele também tá alinhado com o outro. Esse carro tá reto. Beleza. Vamos tirar? Sim. Então, seta pra esquerda. A gente pode ir pra moto. Tira a seta. Isso aí. Agora vamos tirar. Seta pra esquerda. Marcha. Deixa o pé no freio. Primeiro. Solta o freio de acionamento. Isso. Eu acredito que pela declividade da rua, se você olhar... Olha pro carro da frente. Olha como ele tá torto. Uhum. Olha pra mim, por favor. O nosso também tá. Uhum. Então, se você tirar o pé do freio, ele vai andar pra trás. E você pode se assustar. Lembre-se que você tá com a marcha engatada aqui, ó. Uhum. Olha pra cá. Você botou a primeira. Botei. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Você tira o pé do freio, o carro anda pra trás, você se assusta, tira o pé na embreagem, ele pula e pega no flamenguista ali, ó. Entendeu? Então, sério mesmo. Então, procura entender o que tá acontecendo ao seu redor. Tira o pé do freio um pouquinho. Tira mesmo. Andou pra trás? Se ele não andou, beleza. Não, andou. Show. Maravilha. Poderia ter andado. Se anda, você pode se assustar por falta de prática, tirar o pé da embreagem, ele pode pular pra frente e pegar o rapaz. Como você tirou o pé do freio e ele não andou, beleza. Então, seta já tá posta. Vem trabalhando metade da embreagem. A gente vai fazer o que chama de debreagem. Só metade do pedal. Vira o pescoção, vê se vem alguém. Tá vindo a Kombi. Isso, mas já vem soltando a embreagem. Vem soltando. Isso. Fica com o pé da embreagem assim. Esquece o freio, preto. Isso, fica assim. Fica assim, vem desvirando. Fica com o pé da esquerda assim. Não solta, não. Fica assim. Isso, vem virando. Vira mais. Não tem problema nenhum. É que eu vi o carro aí. Ó, tá mandando você aí, tá vendo? Uhum. Tira o pézinho da embreagem e acelera. Ah, mas eu tô aqui. Bora que passa, confia. Acelera em segunda. Isso. Vamos dobrar à direita. Vem virando aqui. Vem. Isso. Obviamente, pra estacionar de frente é uma beleza, olha aqui. É, já tá. Se ele fizesse isso, já estacionava. É. Tá? Mas nós vamos estacionar de frente, não. Aliás, vamos. Vamos dar uma paradinha aqui. Freio, embreagem, para. Para aqui. Para aqui. Você se aproximou pra cá usando o que como referência? Não. A traseira do carro da frente? Oi. Beleza. Então, dá uma olhadinha aqui pelo retrovisor. Certo. Vê se ele não tá paralelo também. Tá direitinho. Tá, não tá? Tá. Mas reparou que ele ficou mais perto dos meio-fios da direita? Sim. Porque o carro da frente é mais estreito do que aquele que tava lá. Ah. Então, você usou como parâmetro um carro mais estreito e você acabou colando mais o carro. Entendeu? Entendi. O que você fez tá certo. Porém, tem que criar essa percepção aqui. Eu, quando comecei a dirigir, eu já usava isso também e na primeira vez que deu errado, eu ralei a roda. Vim ralando a roda no meio-fio. Isso me assustou um pouco. Aí, depois que eu fui sozinho, criando a percepção, porque quando, durante o meu processo de habilitação, eu tive um processo de habilitação legal, porque foi até o Wagner, meu amigo, né? Meu primeiro instrutor, mas ele não me deu todas as aulas. Então, o menino que substituiu ele no meio do curso, deixou realmente um pouco a desejar. Ele não me passou todas as explicações que eu precisava. Então, eu cometi alguns erros que a maioria das pessoas cometem normalmente. Que é justamente isso. Ralar a roda no meio-fio, porque o cara não explicava essa situação. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar a volta aqui, porque eu gostei de uma vaga que tem ali pra gente estacionar. Vamos virar aqui esse carro, por gentileza. Vamos embicar ele aqui nessa rua. Vamos traçar um plano. Nós vamos jogar a frente lá. Eu sei. Nós vamos jogar a frente lá. Depois a traseira pra lá. Tá bom? A frente pra esquerda e a traseira pra lá. Vamos lá. Tira o pezinho do freio. Isso. Vem soltando a embreagem devagarinho. Já tá de primeira. Não vira muito, não. Vai virando só o suficiente. Vai, joga lá. Pisa na embreagem. Deixa ele devagarinho. Não, fica assim. Segura o volante. Na frente desse carro branco tem uma vaga. Sinaliza primeiro pra direita. Tá vendo ali? Entre o branco e o prato. Então, olha pra mim, por favor. Tá um pouquinho mais apertado. Bem apertadinho. É, mas você consegue. Tá? Relaxa. Vamos lá. Vem soltando. Eu vou estar aqui com você pra te ajudar. Vem. Vamos parar do lado da vaga primeiro. Ó, embreagem o freio, embreagem toda. Para aqui. Para, para, para. Olha pra vaga. Não cabe? Parece que sim. Quer descer pra ver se cabe? Acho que não precisa, não. Tá. Então, vamos lá. Vamos parar. Traseira, no caso aqui, traseira com a frente. Botar um do lado do outro. A traseira, olha pra mim, por favor. A traseira do nosso carro paralelo a esse daqui na frente. Beleza? Então, vamos. Nós vamos botar o carro aqui entre esses dois veículos. Aqui, amor. Entre o branco e entre o prata. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, é sinalizar. Desde lá de baixo. Então, bota a seta, por favor, pra direita. Olha pra setinha. Setinha pra direita. Afinal de contas, nós vamos botar do lado de cá. Aqui, né? Tá um carro de frente pro outro, mal estacionado. O que que acontece? A gente sempre aprende que tem que ser retrovisor com retrovisor e um pouquinho mais à frente. Aí, cai naquele mesmo problema que aconteceu ali. Que é justamente o carro tá virado ao contrário. Então, não tem como você botar retrovisor com retrovisor. Né? A medida correta é traseira com traseira. Também não dá. Olha lá. O carro tá virado de frente. Então, nós vamos botar paralelo. O nosso carro paralelo àquele. Porém, a nossa traseira do nosso carro é alinhada com a frente daquele. Tá? Essa vai ser a medida que a gente vai fazer. Então, nós vamos botar um carro do lado do outro. Traseira. A nossa traseira com a frente dele, assim. E um pouquinho mais à frente. Tá bom? Então, vamos lá. Embreagem primeira. Traseira. Isso. Eu soltei aqui. Vamos chegar na frente. Ó. Chegar ali paralelo, dá uma olhadinha pro lado aqui pra ver se cabe na vaga também. Por gentileza. Ó. Pisa na embreagem toda. Mais um pouquinho. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele mais. Mais, mais, mais. Mais. Embreagem e para. Segura. Pode parar. Isso. Olha pra cá. Tá vendo? Uhum. Olha pro branco aqui atrás. O carro branco. Dá, não dá? Dá. Beleza. Show de bola. Então, agora, se cabe, a gente vai botar um no carro do lado do outro. Só chegar mais à frente, por favor. Isso. Embreagem toda. Deixa ele ir. Ó. Ficando paralelo. Traseira com traseira. Foi? Eu acho que foi. Foi? Vamos lá, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. Foi. Certinho. Aí você botou traseira com traseira. Anda mais um tantinho assim, uns dois palmos pra frente. Pra frente. Isso. Um pouquinho mais, só. Um pouquinho a coisa. Vai pra cá. Tá bom. Beleza. Agora, mesma coisa que nós fizemos lá. Vamos botar o veículo pra direita. Então, vem te vira o volante pra? Direita. Direita. Vira. Chegou no final. Afrouxa um pouquinho. Seleciona a marcha ré. Olha pra marcha. Olha pra marcha. Aqui, ó. Você levanta, traz pra cá e pra trás. Né? Agora, não tem o carro de trás? Olha pra mim. Não tem o carro de trás? Uhum. Então, o farol de dentro dele vai ter que aparecer no seu retrovisor esquerdo. Ali. Uhum. Tá bom? Muita gente tenta estacionar olhando por esse espelho aqui. E não é por aqui. É por ali. Tá bom? Uhum. Beleza, então. Então, vem andando pra trás e observando por ali. Na hora que você vê o farol de dentro, você para. Oi? Não deu, não tá indo. Acho que já foi. Foi, né? Foi, já foi. Bota o volante reto. Isso. É, tá agora vira. Não, pra vira é reto. Vira tudo pra direita. Pra direita. Tem carro ali pra vira e carro ali. Deixa ele. Vamos lá. Bota dois alinhamentos. Um, dois. Aí. Vem pra trás agora. Só vir pra trás. Ó. Para. Para. Calma. Não precisa nem de estacionar agora. Vamos esperar só eles saírem daqui. Vem? Já foram. Beleza. Vamos chegar à frente um pouquinho. Bota aqui a primeira. A gente ficou um pouquinho nervosa. A gente perdeu o nosso eixo aqui. Aqui, aqui. Deixa o pé no freio. Vem soltando o pé na embreagem devagarinho. Não tem problema nenhum. A gente tá treinando, tá? Tira o pé do freio e vem soltando. Para. Para. Beleza. Para aqui. Essa é a posição que eu tenho que ficar. Por quê? Vamos recapitular. Olha pra mim aqui por gentileza. Paramos paralelo. Viramos o volante pra direita e andamos pra trás. Com o retrovisor direito, nós enxergamos o foral de trás, de dentro do carro de trás. Achou o foral? Tá achado aí. Esse aqui ele tá aí. Beleza. Agora a gente vai entrar na vaga. Reto. Por quê? Porque a gente precisa de realmente trazer o carro pra dentro pra quando eu desvirar o volante e a frente deslocar pra dentro. Porque a bunda do carro já tá na vaga. A traseira do carro já tá na vaga. Né? Chegar pra trás o quanto? Quando a frente do nosso passar por aqui. Lembra daquele macetinho aqui de você abaixar o retrovisor? Vira o volante pra esquerda. Todinho. Olha aqui a roda como é que tá próxima. Tá vendo? Se há, a gente faz de novo. Não tem problema. Tira o pé do freio. Deixa ele descer. Deixa ele descer. Não vai bater. Parece que vai bater, não parece? Parece. Olha lá. Ele faz assim, ó. Parece, mas não vai não. Pode ficar tranquilo. Deixa ele vir mais. Olha pra cá. Olha como é que ele vai acertando. Vem mais. Que agora... Que agora tá pra frente. É. Por acaso você só tirou o pé do freio e desceu. Bota a marcha ré. Isso. Vem um pouquinho mais. Isso. Para. Vira o... Ah, a frente tá um pouquinho torta pra fora, não tá? Tá. Vira o volante pra direita. Por isso que eu tô falando, é simplesmente só de você olhar pra frente, você aperta. Vira tudo. Tudo. A vaga é pequena, o espaço é pequeno. Uhum. Tem que virar tudo. Bota a primeira marcha. Olha pra marcha. Ele já andou até um pouquinho pra frente sozinho. Sim. Um pouquinho. Para. Perfeito. Vira um pouquinho pra esquerda. Só um pouquinho. Tá um pouquinho torto pra dentro agora. Tá certo. Você entortou um pouquinho ele. Aí vira tudo pra esquerda. Chega um pouquinho pra frente agora. Só pra poder ficar reto. Olha aqui. Bota ele paralelo. Um pouquinho pra frente. Tá. Tem espaço. É ajuste. Só metade da embreagem. Só um pedacinho. Pode se soltar lá toda e ele bate. É só um pedacinho. Vem. Para. Olha pra cá. Vê se ele tá alinhado. Parece que tá. Beleza. Bota em ponto morto. Freio de mão. Isso. Bota só o volante reto. Roda reta. Olha pro volante assim. Isso. Um. Dois. Não é isso? Não. Tá errando. Vira tudo pra direita. Ou pra esquerda. Tanto faz. Vira tudo. Dois alinhamentos. Vai. Um. Pera aí. Isso aqui é um ou não? Isso aqui é um. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui é meio. Não. Alinhamento de volante. Solta a mãozinha. Escuta. Alinhamento de volante. Não é volta. Há quem conte e volta. Eu prefiro botar o volante alinhado. Alinhamento. A letra T. O Fiat. Você torna legível. Você escolhe um lado e vira todo. Chegou aqui. Um. Mais um agora. Pronto. Acabou. Tá reto. A roda tá reta. Tá? Sentiu dificuldade em botar o carro aqui? Um pouquinho. O que mais foi difícil pra você? Na hora que apareceu um monte de gente. De um lado e do outro. E eu fiquei nervosa. É. Mas isso daí é uma coisa que realmente você tem que fazer com a prática. Não tem jeito. E definitivamente tem que praticar. Só tem que escolher os dias e os horários. Só tem que escolher os dias e os horários mais adequados pra você tá treinando pra poder fazer isso. Tá? Por exemplo, hoje. No momento em que eles vieram e forçaram. Eles não forçaram barra. Não buzinaram. Porque eu botei a mão pra fora e fiz assim. Tipo. Dei. Eu fiz um joinha. Pra alertar eles de que você estava aprendendo. Então eles não buzinaram. Por quê? Buzinar se tornaria uma ignorância. Se ele buzina, você deixa o carro morrer e piora a situação. Até pra eles. Então o que eles falaram? Se já tá demorando, seu buzinar vai demorar mais ainda. Entendeu? Agora, também é uma outra coisa. Por isso que é cobrada a questão do horário. Horário não, né? Da minutagem pra você botar o carro dentro da vaga no estacionamento no dia da prova do IDETRAN. Porque imagina só. Ah, eu sei estacionar? Beleza. Mas eu levo 30 minutos. Aí você vai parar o trânsito inteiro pra você estacionar. 30 minutos pra estacionar? Não. Como é que você vai fazer? Você vai ter que provar pra eles que você tem habilidade suficiente pra botar o carro em 3 minutos. E que, na verdade, 3 minutos é muita coisa, inclusive. Parece pouco pra quem tá aprendendo, mas pra depois de aprendido mesmo, de você tá na rua, cara, 3 minutos é muito tempo. Demora bastante pra passar. Entendeu? Agora vamos ver se o carro ficou bem posicionado. Calma aí. Ela tá fazendo a aula de hoje é justamente sobre estacionamento. Então, olha como é que o carro ficou bem posicionado. Na guia da calçada. Aquele lá ficou muito colado. Por isso é que ela não usou aquele dali também como referência. Usamos esse daqui, ó. Esse daqui tá melhor estacionado. Ele tá mais próximo à guia da calçada. Aliás, tá mais afastado da guia da calçada, apesar de estar um pouquinho torto, mas não faz mal nenhum. O nosso também ficou, acabou ficando aqui, ó. Dois, três dedinhos pra fora. E ali na frente ele ficou mais colado, mas também não faz mal nenhum. O importante é que os retrovisores não estão expostos. O veículo tá bem alinhado em relação a esse. Tá bem alinhado em relação aos outros também. Tá vendo? Não tá pra fora. E isso é muito bom. Então, parabéns pela aula de hoje, dona Valéria. Vamos lá. Agora nós vamos tirar esse carro da vaga. Beleza? Como é que nós vamos fazer? Vamos usar um pouco da lógica. Tirar o carro vai exigir uma pequena manobra, né? E um pouco de cuidado, porque nós vamos ter que andar pra trás um pouquinho demais, assim, quase chegando lá atrás. Ah, mas se eu encostar no carro de trás? Bom, o ideal é que não encoste. Mas se encostar não é o final do mundo, né? Se encostar, paciência. Se encostou. Mas vamos trabalhar em cima pra que não tenha necessidade de encostar pra não arranhar. Ou apesar que o propósito da existência de um para-choque é você absorver o impacto. Pequenos impactos. Mas não é a nossa intenção. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos... Olha pra frente. Tá vendo que tem um pouco de espaço ali? Entre esses dois carros? Calma aí. Tá vendo que tem um pouco de espaço entre os dois carros? Uhum. Pequeno, né? Pequeno. Isso. Sabe ligar o farol alto? Mais. Empurra pra frente. Aí... Tira a setinha. Isso, assim. Tá vendo lá que agora você acendeu a frente dele? Uhum. Então, bota a primeira marcha. Quando você chegar pra frente, o facho de luz vai começar... Olha pra mim, ó. Se concentrar. Ele começa a fechar. Significa que você tá se aproximando. Então você bota a primeira marcha, deixa o pé no freio e chega a frente com um pouquinho. Reto. Aqui, freio de mão. Bota só o freio de mão. Isso. Pouquinha coisa, tá, amor? Não. Para de... Não faça isso. Pisa na embreagem. Isso aí. Presta atenção. Tira o pé do freio. Andou pra trás? Não. Então não precisa de você ficar com o pé no freio fazendo isso. Olha pra mim. Por favor. Não precisa de você ficar com o pé no freio fazendo isso. Não faça isso. O que você vai fazer? Você vai soltar a embreagem. Na hora que você quiser parar, você pisa na embreagem e no freio. Se você ficar fazendo isso, solta a embreagem e fica no freio. Daqui a pouco você deixa o carro morrer. Ou perde o controle e dá um pulo. Tá. Entendeu? Então, vamos lá. Solta o peda... Deixa o pé direito apoiado no pedal do freio. Só usa quando precisar. Tá? Tá. Solta um pedacinho da embreagem. Isso. Fica assim. Um pouquinho mais. Isso. Fica assim. Ó. Embreagem e para. Deixa ele voltar, não. Isso. Exatamente. Tem problema. Faz de novo. Para. Isso aí. Olha pra mim. Você conseguiu andar, pelo menos ali uns dois palmos, um palmo e meio. Vamos desligar o farol agora, que não há necessidade. Só voltar tudo. Olha pra cá e me diz se você não abriu distância do carro lá de trás. Abriu, já tá meio embicadinho. Né? Deu uma... Né? O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Tem problema ou não? Vira o volante todo pra direita, porque a gente vai querer que a traseira dele entre pra frente e começar a sair. Virou? Uhum. Beleza. Seta pra esquerda pra avisar pra todo mundo que a gente vai sair. Vamos tirar o pé do freio, ver se ele vai andar pra trás. De repente ele já anda pra trás. Ó. Olha que beleza. Andou um pouquinho. Uhum. Agora você vai fazer a mesma coisa que você fez. Você vai trabalhar o pé esquerdo. Deixa o pé direito aqui, esse, em cima do freio, mas não solta. Mas tá pra frente. Bota ré. Vamos botar ré, senão a gente não vai andar pra trás. Foi? Acho que foi. Tá. Deixa o pé no freio, vem soltando a embreagem devagarinho. Se você conseguir engatar ré, acho que não engatou não. Vai, levanta, pra cá. Agora foi. Tira o pé do freio, ele não tá andando pra trás. Nem pra frente. Aí, olha pra trás. Se você tá andando pra trás, tem que criar a medida. Vamos baixar o vidro pra você enxergar melhor. Anda um pouquinho. Anda um pouquinho e para. Anda. Para. Anda e anda mais. Ai, ai. Ele vai pra frente, né? Ah, ai. Tá. Então, vamos lá. É controle de pedaços. Vem. Chega um pouquinho pra trás. Tu vai ter que controlar. Não vou deixar bater. Mas não é por isso também que você vai ficar acomodada comigo te salvando, não. Vem soltando. Tá vendo? Olha lá. Não, olha pra frente. Eu sei. É chato. Mas é assim mesmo. Vem soltando. Exige treino. Vem. 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 Mais. Mais. Para. Isso. Olha pra frente. Mais espaço. Se você virar pra esquerda, já sai? Não sei. Acho que não. Não? Não. Eu não sei. Beleza. Então, das duas, uma. Olha. Tira a seta. Eu costumo perguntar pros alunos se eles, olhando pra frente, tem a percepção de saída do carro. Né? Você tem essa percepção. Quando nós paramos o carro aqui ao lado, eu falei, o carro cabe? Você me disse que caberia um pouco apertado. E de fato, cabe sim. Um pouquinho justo, mas cabe. Não muito, tá? Mas cabe. Quando nós estávamos vindo ali, que você falou pra mim, não, passa. Eu sei que passa, mas tá um pouco apertado. Eu sei. Agora, essa percepção de distância frontal e distância traseira do carro, quando você olhar pra frente, olha pra lá, por favor. Tá vendo? Parece que está perto. Então, olha pra mim, por favor. Parece realmente que vai bater se você virar. Né? Mas se eu te falar que tá uma distância lá do teu para-choque pra aquele para-choque dele, tá uma distância maior que isso aqui. Tá enorme. Porque é daqui, ó. Dessa borracha, se você olhar pra frente, você só tem mais três palmas de capu. A frente desse carro é muito pequena. Tá? Quer ver? Me presta aqui a câmera, só pra poder te mostrar o negócio. Você acha que tá perto? Então, preste atenção. Traseira pra dentro, frente pra fora. Olha a distância que tá aí, ela tá se questionando. Compreende? Vira o volante pra lá, todinho. Isso. Todo, vira todo. Bota a seta, pé no freio. Olha a distância. Aqui, Valéria, ó. Desce pra você ver. Bota em ponto neutro, vem cá ver o negócio. Só vir. Vem cá ver. Olha aqui a distância. Caraca. Enorme, né? Uhum. E não parecia que tava perto? Não, parecia. Então, eu te falei, ó. Depois da borracha que tem aqui no capu, ó. Um, dois, três palmos. É a distância maior que tem. Acabou a história. Fala aí. Vem ver o que que era. Tem um passarinho morto voando. Passarinho morto voando? Ai, que bom. Um passarinho. A Valéria falou que tem um passarinho morto voando. Sabe de... Moleque atentado. Qual foi a parte mais difícil, então? Eu acho sempre que a parte mais difícil é o nervoso. É, o controle de pedaço, se você soltar devagarinho, não vai dar tanto problema. É. Não é? O carro não anda rápido. É justamente a falta de prática. Demorou um pouquinho pra botar o carro na vaga, mas conseguiu botar com certa tranquilidade. Só foi um pouco demorado, mas já era de se esperar. Afinal de contas, tá treinando, né? É uma aula de treinamento. E aquilo. Então, é só uma questão mesmo de prática. Escolher dias, escolher horários. Se possível, botar uma pessoa ao teu lado, que já seja até habilitada há bastante tempo e que tenha um pouco de paciência. Isso vai fazer toda a diferença. Não precisa, propriamente dito, ser um instrutor, não. Até porque também existem instrutores que não sabem passar o conhecimento. E tem pessoas que têm a didática. Não é instrutor, mas têm a didática, têm paciência, têm calma. Isso ajuda muito. Reconforta. Imagina só, o montanista já tá nervoso. O ponto de apoio dele é quem tá do lado. Quem tá do lado, tá nervoso também, pronto. O negócio fica desesperador. Fica aquela aula pavorosa, ninguém tem aproveitamento de nada. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. A aula de treinamento de estacionamento em ruas pequenas. Depois a gente vai pegar mais assim, shopping, centro comercial. Quando você estiver mais afiada, porque vai ser aquele estacionamento mais rápido. Mais papum. Entra, bota o carro, sai. Entra, bota o carro, sai. Entra, bota o carro, sai. Rápido, entendeu? Vamos fazer isso mais vezes. Lá pra Madureira, pra outros lugares assim. Então, eu convido você a se inscrever no meu canal. Não se esquece de deixar o like. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo. Seja sempre bem-vindo ao meu canal, Dr. Volante Autoscoa Online, cara. Tamo junto sempre. Aproveita, bota aqui embaixo também nos comentários, nos vídeos. O que você quer que a gente traga pra próxima aula. Porém, tá trazendo pra vocês também, porque eu preciso de saber o que vocês querem consumir em relação ao vídeo. Forte abraço, tamo junto. E até a próxima. Valeu. Tchau, amor. Tchau. Vamos lá.